A celebração do dia de boneiro está na caminha. Cuxina criolla boneiriana não vai estar aqui um dia a mais que sua coxina vai comer essa boa turma. Nós vai ter cabritos, piscas, sal e roupas. No especial do dia vai estar com comor ou bananas. Tudo isso aqui não vai servir com arroz, batata ou funghi. Ai, prometo me duvidar. E ai, aqui, nós estamos roperdando arroz. Dime uno, dime tu. Nós está guardado.